e hoje que eu vou sair do desafio 2 sem estresse sem estresse e aí moleiragem beleza que é o Negrete sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de peça mobile 2020 se você é novo aqui no nosso canal seja muito bem-vindo e para quem já é meu inscrito meu parceiro toca ficar aqui vocês são tops demais rapaziada vamos dar continuidade aqui rapaziada do lixo ao luxo vamos sair desse desafio 2 que eu não aguento mais rapaziada vamos lá então vamos tentar se você não viu que eu tô confundindo a fiscal que é aqui a fiscal se você não viu cara o último vídeo clica no card que está passando te ver calma aí calma aí lá em cima calma aí calma aí calma aí opa para cá tá lá em cima clica aí vai estar passando card aí mano passei muito nervoso nesse vídeo beleza mas hoje eu tenho certeza que a gente vai conseguir se sair bem aqui nesse nível 2 hoje eu saio cara hoje eu tenho que sair desse nível 2 rapaziada então bora lá comigo espero que vocês gostem e hoje é nós vamos lá rapaziada é hoje é hoje é hoje que nós saímos desse desafio 2 é hoje hoje eu não quero passar nervoso atualizando dados já ó Corinthians aí show de bola vamos lá rapaziada vamos lá vamos ver como que tá nosso time aqui lembrando que nós temos que fazer três gols né rapaziada só isso só isso deixa eu ver quem que dá para nós colocar aqui no lugar do hum ninguém mano ninguém vai assim mesmo vai ter que assim mesmo vamos ver o time do nosso adversário ver como é que tá rapaziada olha tem David Beckham David Beckham bora lá rapaziada vamos pra cima dele neném gente ele tem o David Beckham David Beckham gente então vambora rapaziada vambora som do jogo acho que tá meio baixo hein vamos assim mesmo vamos assim mesmo não dá nada depois eu ergo pois eu ergo do chitão para frente tira daí boa vai nós vai nós boa monstro vamos vamos que vamos hoje sem estresse hein rapaziada sem estresse vamos jogar tranquilo lá eita rapaz pegamos o rapaz do chutes né mano os moleque do chutinho linda bola de aqui na abril na abril na bola em bapê ou não não consegue né lembrando que nós tem também o outro ainda bem né mano a gente tem aí o o varde no banco de reservas né nem boa garoto vai é agora ou não mas vai como é olha oi 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 quase gol hein rapaziada quase gol hein e cruzei errado mano olha olha quase deu certo na cagada humm elas estão sabia safadinho 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 vai manuel boa monstro isso aí vamos que vamos hoje sem nervoso hein rapaziada hoje sem passar estresse hein por favor vem da bola vai passou correu tocou tá passando lá embaixo tocou toca de novo linda bola bola um se passa meu amigo boa é aqui toca lá linda bola em bapê de longe chuta monstro humm vai guinabrão vai guinabrão corre mano que merda vai dar chutão isso dá chutão vai dar chutão vai dá chutão isso vai linda bola boa tocou vai em bapê vai em bapê ah mano vai amostrão vai amostrão louco ficou quinta bola meima linda bola ah tava impedido mano esse negócio também passou bem na minha frente mano porra mano tenta a hora passar esse negócio quer passar agora esse negócio aí tá passou lá embaixo vai ganhar vai ganhar vai 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 mamê é monstro afi mano tem que colocar o varde mano o varde é sinistro vocês estão ligados que o varde é sinistro hein boa aqui linda e tá travando tá travando tá travando tá travando tá travando meu Deus vai dar chutão vai dar chutão tô ligado tô ligado vai manuel monstro de mano ai caramba meu pescoço quase travando o pescoço eu vou terminar primeiro tempo vou colocar o varde mano colocar o varde rapaziada vou colocar o varde porque eu tô sentindo que o varde vai fazer gol nessa partida hein então eu vou tirar vou tirar aqui o guinabrão vou colocar o varde aqui e boa show demais bora lá rapaziada vambora rapaziada vamos vamos que o varde tá tá com fome de fazer gol hein vamos que o varde tá com fome de fazer gol vamos vai rádio ixi rapaz eita rapaz corri demais agora vai falta vai faltando pro cara né falar a verdade tira boa garoto toca aqui embaixo vai vai tá passando ai 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 quase que deu certo hein vai em bapê linda bola toca pro varde vai vai faz monstro faz monstro meu deus neném vai 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 boa 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 ai mano quase que deu certo velho cara o cara só sabe fazer isso mano o cara só sabe dar chutão mano cara não deu um toque na frente assim com qualidade ela só no chutão mano é só chutando bagulho ai boa passou tá aqui embaixo linda bola vai 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 roma e olha meu deus vai que pegou vai que pegou vai que pegou toca toca vai ah mano achei que tinha passado velho e puta que pariu deu merda ai vai vai boa manuel monstro hein rapaz nossa eu tomo esse gol hein eu já me estressa se eu tomo esse gol hein vai isso vamos fazer pelo menos um cara pelo menos um pelo menos um pelo menos um nesse moleque vai 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 varde vai monstro vai monstro pelo menos um pelo menos um tá vai rede e rapaz vai cair a achei que ia cair boa galera pelo menos um aqui tem que fazer galera pelo menos um mano pelo menos um neném vamos que vamos olha lá vai de dar massa é monstro demais mano acho que é melhor atacante que eu já tive na minha vida varde linda bola passou tá que eu nem mapei boa monstro vou tô aqui passa linda bola vamos fazer mais um vamos vai 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 oh 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 não brincai não hein bom galera final de jogo jogamos bem dá para ter feito muito mais o moleque joga bem mas só joga no chutão mano só joga no chutão vamos lá ó 61% de posse de bola para a gente 5 chutes vamos para a segunda partida ai ai vamos jogo eu não tenho o dia inteiro boa garoto daqui enfim vamos pegar o Bahia vamos ver o nosso time primeiro ver como é que tá essa bagaça e tá vendo todo mundo todo cagado mano que na branca já veio o vai também veio todo cagado meu deus do céu meu artilheiro veio todo cagado não tem mais ninguém para trocar vai assim mesmo neném tem mais ninguém para trocar mas tá ligado vai de no segundo tempo vocês estão ligado olha o tipo do cara aí a neymar com cabelo rosa cabelou não amarelo um salá muito bom isso aí mano caramba onde que tá aqui o sané mano meu amigo nossa mano onde que tá o brusquets aqui meu amigo você é louco bora lá para cima dele brusquets rosa que que é isso né que você fica inventando nome rapaz você tá inventando nome vamos lá rapaziada vamos finalizar agora lembrando que temos que fazer dois golzitos para nós ficarmos de boas aqui beleza bora lá então vamos que vamos vem que vem neném e já perdemos a bola eu coloco lá em cima eu não passa nem a pau viu ai vai zagueiro meu deus nossa mano ser louco vai de brune linda bola tocou no emapê achei que tava impedido mas tava não tocou vai toca lá embaixo quando ouvir toca lá embaixo que eu vi o salá vai falar não consegue né ai vai dar falta mano derrubei o cara sem querer sem querer não merece nem cartão isso não merece nem cartão que foi nem 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 fui nem foi porque eu quis tá ligado tá que eu não garotunei toca de novo linda bola vai 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 a mãe tá travando velho velho me dá bola afê mano olha o passe olha o passe vai mano vai 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 monstro eu agora meu deus tá travando demais mano olha você é louco velho vai vai monstro vai monstro boa cruza os braços fala eu tô aqui moleque vamo lá neném aí eu gostei 1 a 0 falta só mais um gol para finalizar esse negócio maradona tocou toca aqui linda bola chuta para frente isso garoto bom final do primeiro tempo eu chutei para frente viu não foi chutão não seus otários hahaha final do primeiro tempo 1 a 0 a gente precisa só de mais um gol para gente já finalizar esse desafio 2 rapaziada não aguento mais jogar esse desafio 2 mano esse desafio 2 tá fogo mano bora para o segundo tempo vamos lá rapaziada começou o segundo tempo vamos para cima deles bora lá tira boa eita travada foi essa que travada foi essa que boa manuel noia manuel noia mandou uma travadinha ali que mano tira 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 daí daí e vai tocar embaixo vai tocar embaixo boa noia boa noia vai tá passando lá em cima lá em cima lá que eu vi isso vai tocar no garoto ney linda vai linda demais vamos vamos é agora é agora toca lá garoto ney vai não consegue pois meu deus do céu os caras são tudo perdido no meu time rapaz mas é hora do guardi rapaziada hora do guardi hora do guardi hora do guardi e hora do monstro entra guardi e guinabrão lugar de salar que não tá jogando nada tocou vai guardi passa passa meu deus nemar que isso vai 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 Boa, garoto Toca e passa Boa, linda bola Vamos, Vard Faz garoto Faz garoto Faz garoto Tchau, desafio 2 Aquele abraço Boa, garoto Vard é monstro demais Ele resolve a bagaça toda, meu neném Agora já era Agora eu gostei Agora eu gostei, que delícia Isso é bom demais Toca lá em cima Ó, linda bola Linda bola Vai, moleque Toca lá em cima Tocou, tocou errado Eu toquei errado Final de jogo, rapaziada Jogão de bola Jogamos bem pra caramba Beleza, rapaziada Desafio 2 Finalizado Vamos lá pegar nossas GPs Porque a gente merece Então tá aí, rapaziada Desafio número 2 Finalizado Muito bom Vamos pegar nossas 25 mil GP Isso é bom demais Isso é bom demais Muito bom Aí eu gosto Aí eu gosto Bem, 25 mil GP Lembrando que A partir, né Acho que de amanhã Hoje Não sei que dia que você vai assistir Esse vídeo Vai duplicar Nossa GP, né Rapaziada Então a gente vai ficar rico agora Né não Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mano, se vocês conseguirem bater Mil likes Nesse vídeo ainda Hoje Eu já libero Desafio número 3 Será que a gente consegue Finalizar esse desafio número 3? Lembrando que a gente tem que fazer 5 gols no desafio número 3 Rapaziada Mano, espero que vocês Tenham gostado da qualidade do vídeo Tô gravando agora Com meu microfone novo Aqui, ó Muito bom Tô gravando agora No meu computador E isso é muito bacana Espero que vocês tenham gostado Se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo Pra quem já é inscrito Toca aqui mais uma vez Tamo junto, meus parceiros Mano, a gente se vê aí No próximo vídeo De do lixo ao luxo Beleza, rapaziada Fiquem todos com Deus Aquele forte abraço Falou E eu Fui 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 Fui